Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de dar um salve especial ao CesarLague64, esse urso pular aqui. Muito obrigado ao Cesar, ele se tornou membro para Efectos do canal, mano. Então, muito obrigado por estar apoiando o canal e obrigado a todos os outros. Os nossos membros mais novos é o Cesar, a Laga e apenas. Então, obrigado a todo mundo também que está se tornando membro. E aos que já se tornaram membros antigamente. Então, muito obrigado a todo mundo aqui, mano. Se você quiser saber como ver eles aqui, de fato, neste mapa maravilhoso, você tem que só entrar no mapa que está embaixo na descrição, tá bom? Então, novamente, muito obrigado ao Cesar, mano. E é isso, bora lá para o vídeo. Fala aí, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês podem estar se perguntando, só da cadeia gameplay. Pois é, hoje a gente vai começar aqui no meu mapa, porque existem algumas coisas que eu preciso mostrar para vocês relacionadas ao vídeo de hoje, tá bom? Então, primeiramente, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que é mega importante. Assiste o último vídeo também que eu postei sobre o negócio que eu fiz sobre desafios, mano, que está bem da hora lá, tá ligado? E eu trabalhei, tipo, o dia inteiro naquele vídeo. Então, quanto mais vocês poderem compartilhar, seria muito melhor para mim, tá bom? E por fim, não esqueça de dar uma olhada no botão Seja Membro, que é importante vocês poderem ser membros e ajudar o canal, tá bom? O cara tá meio virado pra lá, não sei porquê, mas enfim. E, bom, qual é o motivo de eu estar aqui no meu mapa? Acontece que a internet descobriu um novo jeito, né? Uma nova forma de conseguir fazer com que a gente fique com, não cabeça invisível, mas sem rosto invisível. Ou seja, você consegue ficar com a cabeça, mas sem rosto. Tipo, lembra daqueles bugs que o povo fez antigamente sobre ficar sem rostinho no Roblox? Você fica só com cabeça aqui e sem rosto. Pois é, agora existe uma forma que é legítica, que não é um bug de fato, é uma forma certa de fazer isso. Até então, o Roblox não impediu, não baniu esse jeito, mas nem quem sabe. Pode ser que depois os itens acabem ficando off-sell e tal, e a gente não consiga mais ficar com o rosto invisível, tá bom? Então, esse jeito é um novo, apareceu ontem de fato, e hoje eu tô postando esse vídeo. Então, a gente tem aí menos de um dia que a gente já tá sabendo sobre essa nova forma. E pode ser que o Roblox tire, sim. Pode ser que o Roblox acabe tirando, banindo os itens e devolvendo os robux, nunca se sabe. Mas assim, se você gostar desse jeito, eu recomendo que você realmente compre os itens, tá bom? Se você for comprar os itens, você compra aqui no meu mapa, fazendo um favor. Que uma porcentagem dos robux vai pra mim, e teoricamente eu consigo fazer mais sorteios e desafios pra vocês. Então, quem comprar aí, muito obrigado a você. Pra você comprar, é simplesmente chegar neste mapa, apertar aqui em catalog, e colocar o número que é o ID do item, tá bom? Aqui já tem um tutorial de como usar, procura o item no catálogo, localiza o link do item, vai estar no topo da página. Exemplo, tal, 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 aí você digita os números apenas após o catálogo. Tipo assim, aqui tem a palavra catálogo, aqui tem uma barra, tem esse número aqui. Aqui, você vai pegar esse número, vai jogar aqui e vai apertar Enter. É simplesmente isso, não tem muito segredo não. Eu vou estar dando um leve tutorial aqui pra vocês, tá bom? Pois bem, eu vou estar mostrando os itens pra vocês que foram lançados, que fazem com que a gente fique sem rosto, tá bom? Então vamos lá. Se você entrar no seu catálogo aqui, e você pesquisar aqui embaixo, aqui ó. Você aperta em All Creation aqui de fato. E aí você vai vir aqui, vai digitar esse nome aqui se quiser. Ou não, eu vou estar deixando os links todos embaixo na descrição. Quem quiser apertar diretamente no link, você pode ir lá diretamente, tá bom? Então apertando em Go, você vai ver que esse cara, ele inventou 4, 5 na real. 5 itens que fazem com que você fique com o rosto invisível. Tipo, basicamente você ficar com o rosto invisível, tipo, bem de fato o rosto invisível. Olha só. Quando você equipar, vai ficar desse jeito basicamente. Ele é total, não é uma máscara, só não é só metade. É o rosto inteiro, tá bom? E quando você equipar ele, ele se, tipo, sabe? Ele se adapta a todos os itens, tipo assim. É como se fosse uma cabeça, mas sem rosto, né? Isso aqui é hatch de fato. Pra eu não estar comprando esse item, porque eu só estou com 10 robôs. E eu não quero gastar robôs, porque eu tenho que pagar a pessoa ganhadora do desafio daquele vídeo lá. Eu vou estar apenas utilizando no meu mapa. Existe um jeito que eu possa utilizar sem precisar comprar. Mas somente no meu mapa. Se eu sair do mapa, eu não posso mais utilizar esse item. Então, pra utilizar, eu vou estar usando o comando ZDM aqui. Vai ficar basicamente assim. Hatch me e o número. E pronto. Aqui está o item, mano. Basicamente, você fica com o rosto invisível, sem rosto de fato. Eu estou aqui com a pele branca, tipo, bem branca de vampiro. Eu vou lá e vou tentar pegar o rosto da pele branca. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Esse aqui é o rosto da pele branca, que vai encaixar certinho com a minha skin. Então, eu vou estar colocando esse rosto. Deixa eu dar reset. Deixa eu colocar o rostinho aqui. Pronto. Ah, agora que eu vi, mano. Infelizmente, esse aqui não é um rosto completo, né? Esse aqui é metade apenas. Então, se eu for usar esse, eu vou ter que colocar uma cabeça de fato. Não dá pra utilizar com a cabeça invisível, né? Porque é metade de um rosto. Mas as outras, eu acredito que não são metade de rosto. Então, deixa eu dar uma olhada aqui só pra ficar melhor. Olha só. Esse aqui é a cabeça total. Esse aqui é uma cabeça. Isso aqui é uma cabeça total. Isso aqui é a cabeça total. E é isso, basicamente. Vamos lá. Vou equipar aqui de novo. Só pra ficar mais... É claro pra vocês. Olha só. É muito bom. Tipo, muito bom o Roblox ter deixado isso. Então, é uma boa escolha. Tipo, se eu for utilizar, talvez eu utilize e mude a cor da pele. Porque eu nunca acharia certo, né? A cabeça assim e a pele tá branca de vampiro. Não faz sentido, né? Mas, enfim. Como eu disse, eu ia dar um tutorial de leves pra vocês utilizarem no catálogo. Então, basicamente, quando você for num item aqui. Este item, por exemplo. Eu quero comprar. Você vai vir aqui em cima e vai copiar estes números que estão aqui em cima. Que é o ID do item. Aí você vai vir aqui embaixo. Você vai apertar em catalog. Vai apertar aqui. Colar. E dá enter. Simplesmente isso. Aí vai aparecer aqui pra você comprar. Eu não tenho Robux. Então, eu tenho que comprar Robux. Mas, pra vocês vai aparecer normalmente. Você aceita. GG. Não tem muito segredo, cara. E basicamente é isso. Eu acredito que vocês devem aproveitar isso. Antes que o Roblox acabe tirando. Porque se o Roblox tirar, ele vai ficar off-sell. Como um item aí que foi lançado esses dias. Que era muito bom. Mas o Roblox tirou logo em seguida. E eu não consegui pegar. É um item que parece a Void Crown. É um item muito bom. Vai tá aparecendo aí uma print pra vocês. Infelizmente, o Roblox deletou o item. Tipo, só as pessoas que pegaram ficaram com o item. Ficou off-sell de fato. E é isso, mano. A gente não conseguiu pegar. Porque não deu nem tempo pra mim, tá ligado? Eu estava trabalhando no outro vídeo. E eu acabei me enrolando demais. Mas basicamente é isso. Eu não tenho muito segredo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que todos os itens vão estar aí embaixo na descrição. O link do mapa também vai estar embaixo na descrição. E o link do último vídeo vai estar embaixo na descrição, mano. Tá tudo aí pra vocês, beleza? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. E dá uma olhada no botão Seja Membro. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.